Oi, oi, tudo bem? E hoje o vídeo vai ser diferente do que eu faço geralmente no canal e eu vou mostrar mais ou menos o que... como que tá a minha jogabilidade, é tipo uma evolução mesmo como se fosse do Nubia ao Pro, mas eu não sei se eu vou chegar ao Pro Então, basicamente vai ser eu mostrando minhas partidas e... meus treinos e tudo mais pra dar uma força na série aí e ajudar a evoluir deixa o like aí, se inscreve no canal e use o código NADGAME Bora lá pro vídeo Esse aqui é um dos mapas que eu treino um pouquinho pra... que eu vou treinar eu já peguei ele e peguei outros aí, vai tá na descrição do vídeo e eu vou mostrar bem aceleradinho como é que eu tô fazendo o treino dele aqui eu vou fazer só uma parte dele hoje aqui é... eu entrei na parte de... de mira e tudo mais, de edição não foi daquele não, eu entrei mais no... no treino... acho que foi no treino completo eu não lembro, mas... enfim... eu vou na parte de treinar a mira hoje eu vou treinar com... as xótigas e é isso e aí... eu acho bom... é isso... tipo... não vai ser, dá um foco com igual eu acho que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.